Voltamos aqui no Vida com o dia que é o jogo do offline Nesse jogo aqui, acabou de sair da loja Tendo algum jeito, você não vai achar esse jogo Não sei o que está tomando o vídeo Total Fire 3 Cara, eu já vi bastante coisa Não quer porra Não, se eu só continue, eu não vou continuar Continuar Retorno de desafio E joguei offline Se estiver online, vai aparecer muita propaganda Então eu reconheço e joguei offline Esse aqui é muito simples Esse aqui é ridículo Esse aqui é ridículo Aqui um tem que passar Pelo menos um tem que enxergar Porque A lembra que eu estou aqui Volta Que vai morrer você É o último que eu me junho Tem que chegar do outro lado Tem que chegar nessa porta Passar E a vida é assim A vida é assim A vida é assim A vida é assim Que cagadas Era pra fazer o contrário Mas deu certo Então isso que importa Isso aqui É fácil É uma teoria É isso que eu queria fazer Recomeço Perceberam A voz fica muito baixa Me perdoa Isso aqui é muito simples Isso aqui é muito simples Se eu vim pra cá Congela Amiguinho ali Fica com mal Fui Amiguinho ali Já montou uma escada Pra vitória Pra vida É assim que a gente sobe na vida É assim que muita gente sobe na vida Fazendo amiguinho de escada Né Assim que é simples Assim vai Bate com o mais longe possível Sobe 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 Um lado Ficando amiguinho Não tem nada Fazendo amiguinho Vai pisando E é pra ser pisando amiguinho Né Mas Ficou assim Fazendo amiguinho E é Então Agora vai todo mundo Com O que é bom? Isso. Vai dar. Vai dar. Vi, gente. Olha essa vergonha. Passada aqui. Que cia. Eu acho que eu tô clicando o personagem Dá pra fazer a parada Não Se tivesse online Já estaria Rufando na licença Tá o mesmo Não sei se é uma camiseta que vai ser mais firme Ah, bem forte, ele tá congelado aqui Cara, bobeira pura Ah, mas é claro, ele bota ele aqui Vai bater nele Pra mim tá no caminho Se ele voltar Ele vai congelar Vai voltar com o cavalheiro Vou botar aqui Vou congelar ele aqui Caraca Isso é muito animal Na teoria Eu tô dando certo já Caraca Caraca Já Eu acho que vou me concentrar Caraca, muito olho é isso, cara, muito milimático, cara, caraca, vai com o reto, vai com o reto. Isso, volta, o mago não gela, volta, você cai que morre, o mago não gela, e faz besteira, o mago, você faz besteira. Se isso aqui fosse para ser tutorial, eu já tinha vencido. Caraca, por pouco. Não está difícil, não está impossível. Quase desistindo por aqui, estou fazendo muita vergonha. Vou ter que deixar ele congelar, senão eu não consigo pisar nele. Então, ficamos por aqui, entendeu? Ficamos por aqui. E se você souber passar da vinte, você me manda o vídeo, talvez eu descubra antes disso, mas eu me mando o vídeo. E é isso, gente. Uma dica aí, joga offline, para você jogar aí, quer remover a licença? Joga offline. Sem caô. Então, valeu aí, até a próxima. Tchau. Um forte abraço. Esse jogo está muito interessante. Se você senta bem, já não tem como você não se irritar com esse jogo no momento. Valeu, até a próxima. Tchau.